Os destaques da semana entre os julgamentos do Plenário do Supremo Tribunal Federal você confere, é claro, aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando agora. E em destaque as sessões dos dias 21 e 22 de agosto de 2013, respectivamente quarta e quinta-feira. Karina, aparentemente um único assunto, mas na verdade é um tema que se desdobra em várias questões. É a fase de julgamentos que continua esta semana dos recursos na ação penal 470. Diversos embargos de declaração nesta fase continuam em julgamento. Esses embargos de declaração são interpostos justamente para objetivar uma das três circunstâncias, ou as três circunstâncias, para sanar alguma omissão que o acordo tenha deixado de se manifestar diante das defesas e as alegações apresentadas, ou mesmo provas trazidas nos autos, ou diante de uma contradição, como nós tivemos, inclusive, na suspensão do julgamento dos embargos de declaração de Marcos Valério, em que ele alegava uma contradição entre o que estava na parte dispositiva do acordo e o que havia sido publicado na ata de julgamentos, uma contradição em relação às penas, os dias multa que foram aplicados a ele, ou talvez para sanar algum outro que não tenha ficado muito claro, é a chamada obscuridade. Então, os embargos de declaração, eles são apresentados depois da publicação do acórdão, a ação penal foi julgada em 2012, o acórdão foi publicado nesse ano de 2013, e contra esse acórdão vieram esses chamados embargos de declaração, mais uma vez, para sanar, diante das alegações, algum vício em relação à omissão, contradição ou obscuridade. Então, são esses três pontos que os ministros estão analisando diante dos argumentos trazidos e se há realmente quaisquer um desses vícios presentes no acórdão. Estes são os embargos de declaração. Existem também, na expectativa de julgamento, os chamados embargos infringentes, mas isso é uma outra história que nós estaremos acompanhando nas sessões plenárias ao vivo e também aqui no Plenárias. Hoje, portanto, destaque na semana, embargos de declaração. Na sessão desta quarta-feira, os ministros do Supremo negaram os recursos de quatro condenados na ação penal 470. Foram julgados os recursos de três ex-funcionários do Banco Rural, todos rejeitados pela corte. Foi o caso da ex-presidente do Banco, Cátia Rabelo, condenada a 16 anos e oito meses de prisão por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta. A defesa alegou que houve várias contradições durante o julgamento da ação penal e pediu a diminuição da pena. Mas todos os ministros negaram o pedido. O ex-diretor do Banco, José Roberto Salgado, e o ex-vice-presidente, Vinícius Samarani, apresentaram as mesmas alegações de Cátia Rabelo e também tiveram os pedidos negados. No início da sessão, os ministros analisaram os recursos do bispo Rodrigues, que foi condenado a seis anos e três meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A defesa do condenado queria que a pena aplicada pelo crime de corrupção passiva fosse baseada no Código Penal, com a redação que vigorou até novembro de 2003, que é mais branda. O ministro Joaquim Barbosa já tinha votado pela rejeição dos embargos. Para o ministro Ricardo Lewandowski, o ex-deputado deve ter a pena calculada conforme a lei em vigor antes do novo dispositivo de 2003, já que a solicitação da vantagem para o apoio político teria acontecido em 2002. O embargante afirmou em seu depoimento, entre aspas, que foi convocado pelo presidente nacional do Partido Liberal, senhor Valdemar da Costa Neto, a participar de uma reunião na sede nacional do Partido dos Trabalhadores em São Paulo. E grifo para tratar de assuntos relativos ao apoio do Partido Liberal do Rio de Janeiro ao Partido dos Trabalhadores no segundo turno, que ocorreu, como nós sabemos, em outubro de 2002. Foi nesse momento que o delito de corrupção passiva se consumou, ou seja, com a aceitação por parte do embargante de futura vantagem devida em troca de apoio político. Os ministros Marco Aurélio e Dias Toffoli entenderam da mesma forma e acompanharam o voto do ministro Ricardo Lewandowski. Os três foram vencidos pela maioria que seguiu o voto do presidente do Supremo, ministro Joaquim Barbosa, que rejeitou os recursos do condenado e manteve as penas aplicadas no julgamento da ação penal 470. Se nós abríssemos exceção para esse caso, nós teríamos que abrir, renovar o julgamento de todo o processo. E cada um poderia, eventualmente, ter opiniões diferentes. Se não se prova que o réu solicitou propina, mas se prova o recebimento da propina, como o recebimento da propina seria mero exaurimento, isto representaria um pós-fato impunível. O indiferente penal é como se nós tivéssemos assentado no acordo, que receber propina não é crime porque não se comprovou o ato antecedente de solicitar, que é pressuposto, conforme destacou o ministro Teoria Zavascki. Os fatos apresentados na denúncia e as provas do Ministério Público Federal pesaram na decisão dos ministros. O Ministério Público delimitou, de modo muito preciso, o âmbito material dessa mesma acusação penal. Se confirmado o primeiro recebimento da vantagem indevida, o embargante teria direito a uma pena menor? Cuida-se, a meu ver, de argumento evidentemente incabível, que se baseia em mera hipótese, não confirmada nos autos e, inclusive, negada pelo próprio embargante no curso da ação penal, já que ele admitiu ter recebido os recursos somente em dezembro de 2003. Bom, esse é apenas um exemplo, podemos dizer, em relação às elegações. Na verdade, se fôssemos esmiuçar todas as elegações e o raciocínio que foi feito pelos ministros para chegar às respectivas conclusões de todos os casos, não seria suficiente um programa plenárias. Na verdade, como se vê, toda uma sessão plenária para julgar determinados argumentos é necessário. Mas podemos falar a respeito de alguns pontos específicos até para ilustrar as conclusões do plenário. Por exemplo, nesse caso específico, entre os que foram julgados na sessão plenária da quarta-feira, do ex-bispo Rodrigues, na verdade, usa esse nome, porque era o nome que ele usava ainda na carreira parlamentar, mas ele inclusive já saiu, não é mais bispo, mas assim, para efeitos de identificação é até mais fácil mesmo. Essa questão do tempo em que aconteceu o fato e a lei que existiu, que foi modificada, modificou a penalização que existiria entre a aceitação do fato e o recebimento. Um ponto importante disso, Karina, é porque também cria jurisprudência, confirma-se um entendimento do Supremo a ser aplicado, inclusive, em outros casos nesse mesmo processo. É, nesse caso, a grande discussão acerca do bispo Rodrigues, ou do ex-bispo Rodrigues, gerou em torno do momento em que o fato se consumou. Seria da solicitação ou do recebimento. E aí a gente vai até o Código Penal para buscar qual é a definição desse tipo penal, desse crime. O crime é tanto receber, como aceitar, como solicitar. Para o ministro Ricardo Lewandowski, havia um entendimento de que ficou demonstrado nos autos que a solicitação do valor que deveria ser recebido foi feita em 2002. Partindo deste entendimento, a lei de 2003, que alterou o Código Penal e fez com que a pena para a corrupção fosse aumentada, não deveria ser aplicada a esse caso. E, nesse sentido, também entendeu o ministro Dias Toffoli e o ministro Marco Aurélio, como vimos na reportagem. Mas a maioria que se formou entendeu que ficou demonstrado nos autos, sim, apenas o momento do recebimento e não o momento da solicitação. Então, para a maioria que acabou se formando e mantendo a decisão e, portanto, rejeitando os embargos de declaração deste condenado, ficou comprovado nos autos pelo Ministério Público, provado devidamente, que o crime teria se consumado após a publicação da lei e que, portanto, essa nova lei com a pena mais grave deveria ser aplicada a esse caso. Então, a grande discussão era o momento da consumação do crime, se na solicitação ou se do recebimento. E o entendimento que se firmou foi a partir do recebimento, mas isso tudo com base nas provas trazidas aos autos pelo Ministério Público. E vale lembrar que, já dissemos no início do nosso programa de hoje, até agora, em relação ao julgamento destes embargos de declaração, o plenário tem rejeitado as argumentações apresentadas nestes processos. Só para registrarmos, na semana passada houve uma exceção, houve um caso específico que foi em que houve a concessão de ofício pelo Supremo Tribunal Federal, pelo plenário, num caso de acusação de formação de quadrilha. Só para relembrarmos, Carina, porque vamos entrar em uma outra exceção que houve esta semana também. Mas como é que foi essa da semana passada? É, foi uma situação peculiar de Carlos Alberto Qualia, que também era um dos acusados, mas que não foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo... a defesa de Carlos Alberto Qualia, durante o julgamento da ação penal, arguiu uma nulidade no processo referente ao princípio do contraditório da ampla defesa, por ele, por seu advogado não ter sido intimado dos atos processuais, já que ele teria modificado no curso da ação o seu patrono, o advogado que antes era constituído, foi modificado e as intimações não foram encaminhadas a ele. Para não interromper o julgamento da ação penal 470, os ministros resolveram desmembrar o processo e encaminhar somente as provas quanto a esse acusado para a justiça de primeira instância, para que o processo tramitasse por lá. E contra a decisão, vieram ainda embargos de declaração buscando a absolvição dos crimes, embora tenha sido encaminhado, tenha havido um desmembramento. E eles acabaram, os ministros acabaram negando os embargos de declaração por não haver qualquer tipo de vício para ser sanado, nenhuma omissão, contradição ou obscuridade, mas concederam de ofício habeas corpus para absolver Carlos Alberto Coalha do crime de formação de quadrilha. Então, esse teria sido apenas, até a quarta-feira, os únicos embargos de declaração que teria tido uma decisão diferente dos demais que foram negados. E na sessão plenária desta quinta-feira, houve justamente uma diferenciação também em relação ao que tem se manifestado até agora no plenário, no sentido de rejeitar-se os argumentos nos embargos de declaração. Então, na quinta-feira, na sessão de quinta, os embargos de declaração na ação penal 470 apresentados pelas defesas de Delúvio Soares, ex-tesoureiro do PT e do empresário Ramon Rollerba, foram rejeitados. E já a pena de Enivaldo Quadrado foi substituída pela prestação de serviços à comunidade. Tudo isso aconteceu na primeira parte da sessão. Na sessão desta quinta-feira, foram analisados os recursos de Delúvio Soares. A defesa do ex-tesoureiro do PT alegou a existência de omissões e contradições na condenação pelos crimes de formação de quadrilha e corrupção ativa. Também foi questionada a dosimetria da pena. O presidente do Supremo, ministro Joaquim Barbosa, declarou não ver nenhuma contradição no acórdão. A matéria foi tratada de modo claro, lúcido, direto, e ainda existindo qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão sobre essa matéria que tenha prejudicado a capacidade de compreensão do embargante. Por unanimidade, a corte rejeitou os embargos de Delúvio Soares, condenado a oito anos e onze meses de prisão. Os ministros prosseguiram com a análise dos embargos declaratórios do empresário Ramon Rollerba. Ele foi condenado a uma pena que soma vinte e nove anos, sete meses e vinte dias pelos crimes de formação de quadrilha, peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e evasão de divisas. O condenado questionava todas as condenações e a dosimetria da pena. O ministro Joaquim Barbosa lembrou que são muitas as provas que incriminam Rollerba. São inúmeros os documentos citados no acórdão que comprovam a prática dos crimes imputados a um embargante. Foram indicados os laudos periciais que demonstram a materialidade dos desvios, assim como relatórios de auditoria do Banco do Brasil, além de depoimento de testemunha que trabalhava no núcleo de mídia do Banco do Brasil. Mais uma vez, por unanimidade, os ministros rejeitaram os embargos de declaração. Apenas os erros materiais do acórdão foram corrigidos. O terceiro réu com embargos declaratórios analisados na sessão desta quinta-feira foi o ex-corretor Enivaldo Quadrado, condenado a três anos e seis meses por lavagem de dinheiro. Os ministros modificaram a pena dele de privativa de liberdade por restritiva de direito, com multa e prestação de serviços à comunidade. Foram analisados ainda os embargos de declaração do publicitário Marcos Valério. Dos 25 condenados na ação penal 470, foi ele quem recebeu a pena maior, no total de mais de 40 anos de prisão, por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, peculato, corrupção ativa e evasão de divisas. O publicitário também foi condenado à multa de R$ 2,7 milhões. A defesa argumentou haver omissões e contradições nas condenações. As alegações foram rejeitadas pelo ministro Joaquim Barbosa, que propôs o acolhimento parcial para corrigir erros materiais quanto à dosimetria das multas para os crimes de corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Corrigiram o extrato do acórdão, folha 51.639, no ponto em que constou a pena de multa aplicada pelo revisor ao crime de corrupção ativa, narrado no item 3.3 da denúncia, relativo ao embargante, devendo ser registrada a pena pecuniária de 186 dias multa ao invés de 93 dias multa. E corrigir o valor do dia multa de 15 para 10 salários mínimos cada, nos termos do voto do revisor. Por entender que a questão necessita de mais estudos, o ministro Joaquim Barbosa encerrou a sessão e o julgamento dos embargos declaratórios de Marcos Valério vai ser retomado na sessão da próxima quarta-feira. Como dissemos, na primeira parte da sessão nós tivemos o julgamento de embargos de declaração que tiveram, a maior parte deles, os argumentos rejeitados. E depois, na reportagem de Adilson Mastelari, nós vimos que tivemos também o início do julgamento em relação aos embargos de declaração de Marcos Valério, mas vamos fatiar pela ordem. Primeiramente, primeira parte da sessão, Delubio Soares, particularmente, teve os embargos de declaração negados, o ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, e também o empresário Ramon Rollerba. Já no caso de Enivaldo Quadrado, houve, foi uma diferença nesse caso, a semelhança da semana passada, como dissemos, que houve uma alteração, uma aceitação parcial dos argumentos apresentados. Como foi esse julgamento, Karina? Nesse caso, os ministros entenderam que teria, a argumentação era uma omissão do acórdão em relação à argumentação sobre a possibilidade de substituição de pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, considerada a pena de três anos e seis meses ao qual ele foi condenado. Então, nesse caso, alegava-se que deveria aplicar o artigo 44 do Código Penal e que, portanto, o acórdão teria ficado omisso quanto a essa alegação. E, nesse ponto, o ministro Joaquim Barbosa entendeu que era, sim, cabível e havia a possibilidade dessa substituição da pena, pelo qual ficou definido pelos ministros que ele deverá pagar uma multa de 300 salários mínimos, um pagamento de 300 salários mínimos de multa e mais a prestação de serviços à comunidade em uma instituição pública ou privada sem fins lucrativos, à razão de uma hora diária pelo tempo da pena pelo qual ele foi condenado. Então, nesse caso, nós tivemos, assim, diferente do que aconteceu na semana passada com o Carlos Alberto Qualia, os embargos dele foram negados, negaram provimento a esses embargos e foi concedido um habeas corpus de ofício para absolvê-lo da acusação de formação de quadrilha. Nesse caso de Enivaldo Quadrado, houve, sim, um acolhimento parcial desses embargos para efetivar essa substituição da pena. Então, ele não cumprirá a pena privativa de liberdade, mas, sim, essa restritiva de direito e a multa de acordo com o que foi definido pelo plenário nessa semana. Carina, mas podemos dizer, então, que até agora, mesmo consideradas as alterações que foram feitas, as aceitações particiais que aconteceram, as alegações de omissão ou contradição, até agora nenhuma foi aceita. Houve modificações apenas nesse sentido da dosimetria das penas? É, nesse caso, o provimento foi para essa modificação, essa substituição da pena. Mas outras omissões e contradições, os vários embargos de declaração têm trazido isso. Então, por exemplo, num dos casos em que houve a determinação da perda de bens em razão da condenação por crime de lavagem de dinheiro, um dos acusados alegava uma omissão do acordo por não dizer quais eram os bens que seriam perdidos. E o ministro de Oriza Vaz, que me lembro, me recordo na sessão, disse, mas isso vai ser definido na fase da execução, não é agora, na fase dos embargos que nós definiríamos. Então, sim, várias omissões e contradições os ministros não verificaram. Mas nesse caso, de Enival Quadrado, havia sim uma omissão e ela acabou sendo sanada e daí a parcial procedência para fazer essa substituição de penas. Na segunda parte da sessão, como vimos, nós tivemos o início do julgamento dos embargos de declaração de Marcos Valério. E aqui eu puxo justamente essa informação, no sentido de que o ministro Joaquim Barbosa, relator, ele rebateu todas as delegações da defesa quanto a eventuais omissões ou contradições no acordo. Ele também rejeitou o pedido de redução da pena imposta com base na alegada cooperação do réu para as investigações. Foi uma outra argumentação apresentada. E, segundo o presidente da corte, relator também, no caso, foi relator na ação penal 470 e agora relator também dos recursos, dos embargos, o empresário, na verdade, não teria ajudado nas investigações. Ainda não houve votação especificamente sobre esse ponto. Foi o ministro relator, portanto. Mas, aí vem justamente a questão que surge na segunda parte da sessão que gerou uma dúvida. Houve um debate entre os ministros em relação a pontos específicos e o julgamento foi suspenso para continuidade na próxima quarta-feira. Qual foi esse ponto que ficou agora para a próxima sessão plenária, especificamente em relação aos embargos de declaração de Marcos Valério? Foi exatamente em relação a um dos requisitos dos embargos declaratórios que foi a contradição. A defesa apontou uma divergência entre o que estava previsto no acórdão em relação aos dias multa e ao valor do dia multa que deveria ser pago por Marcos Valério e com relação ao que foi publicado na ata de julgamento. Então, haveria uma divergência. A ata de julgamento publicada, ela prevê um número muito maior de dias multa que deveriam ser pagos em relação ao que o dispositivo do acórdão teria previsto. E aí ficou até uma discussão sobre ah, mas o que o dispositivo do acórdão fala? E como os ministros não tinham esses dados naquele momento do julgamento, foi sugerido então a suspensão do julgamento desses embargos de declaração para que o revisor, na época, o ministro Ricardo Lewandowski, que teve o voto prevalente nesse caso da aplicação dos dias multa para Marcos Valério, pudesse trazer os esclarecimentos à corte e assim verificar se há realmente essa contradição conforme é alegado pela defesa e daí dar parcial provimento aos embargos ou afastar essa contradição e fazer prevalecer o que foi publicado na ata de julgamento. Então, foi uma contradição em relação à quantidade de dias multa que teria sido efetivamente condenado Marcos Valério. O julgamento continua na próxima quarta-feira, assim como estão previstos os julgamentos de outros embargos de declaração na continuidade desta fase do julgamento da ação penal 470. E vale aqui, como a Karina bem disse, muita gente tem até perguntado isso, gera-se uma certa confusão, o papel do ministro Ricardo Lewandowski como revisor. Ele era revisor na ação penal 470. Agora, ele vota como ministro vogal, juntamente com os ministros. A apresentação do voto do relator, ministro Joaquim Barbosa, que nesse caso permaneceu como relator, foi relator na ação penal 470. O ministro Ricardo Lewandowski votava na sequência no julgamento da ação penal como ministro revisor. E agora é um outro papel desempenhado, votando na ordem, primeiramente o ministro Roberto Barroso, o mais moderno na corte, e assim sucessivamente. Pode haver o pedido, não é, Karina, de adiantar-se o voto em um determinado momento, por uma determinada questão. E nesse caso, justamente, o debate, havendo uma dúvida, o julgamento pode ser suspenso e aquele ponto prossegue em uma sessão posterior. Exatamente o que acontece agora neste caso. Mas o ministro Ricardo Lewandowski não é revisor nos embargos de declaração. Não existe essa figura do revisor neste caso. Apenas para esclarecer, porque muita gente tem até... Mas o ministro é revisor? Não, ele era revisor na ação penal 470. Vamos acompanhar a continuação deste julgamento, portanto, na próxima semana, ao vivo, direto do plenário, e claro, os principais momentos aqui no plenário. Destaque também na semana é pesquisa referente aos processos que chegam ao Supremo Tribunal Federal. O maior número destes processos no STF diz respeito a servidores públicos. É o que mostra o relatório Supremo em Números. O estudo foi realizado pela Fundação Getúlio Vargas, que analisou cerca de um milhão e meio de processos. O objetivo da pesquisa é analisar o papel do judiciário no Brasil e mostrar como é o funcionamento do Supremo. A Constituição previu um papel importante na democracia para o Supremo. Como é que o Supremo está fazendo esse papel, está cumprindo esse papel, está desempenhando esse papel? Esse que é o cerne. Então, esses dados permitem uma avaliação e um aperfeiçoamento desse papel. Resultados da pesquisa mostram que o assunto mais tratado no Supremo no ano passado foi relacionado a servidores públicos, com 21,4% dos casos. Nos últimos três anos, há 26 vezes mais processos tratados sobre servidores públicos do que trabalhadores com carteira assinada. A pesquisa também mostra que após a implementação de mecanismos da reforma do judiciário para conter o aumento do número de processos que chegam ao STF, a concentração de temas previdenciários e tributários caiu quase 19%. Já as ações que envolvem direito do consumidor aumentaram quase 300%. Outro número que aumentou muito foi o de agravos em recursos extraordinários, que só passaram a existir em 2011. Somente no ano passado, 45 mil recursos desse tipo foram apresentados no STF. Os maiores litigantes em 2012 foram o INSS, a União e a Brasil Telecom. Juntos, os três apresentaram mais de 20 mil recursos. Estes foram os destaques da semana no Supremo Tribunal Federal, particularmente em relação ao plenário e ao nosso plenário de hoje, que está se encerrando. Tem mais na próxima semana, Karina. Na semana que vem, os ministros devem continuar com o julgamento de outros embargos de declaração e a gente acompanha no direto do plenário, ao vivo, quarta e quinta-feira, e no final de semana, com plenárias. Obrigado pela companhia, como sempre, e continue aqui na TV Justiça.